Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui para compartilhar uma super dica com vocês afinal, dica boa é dica compartilhada nesse vídeo eu vou ensinar vocês a procurar produtos no AliExpress por foto esse tipo de pesquisa por foto, gente, é uma pesquisa muito boa no AliExpress tipo, você pesquisa os produtos usando uma foto e é muito melhor do que escrever, né? porque às vezes você escreve e não acha os produtos relacionados esse tipo de pesquisa vai ajudar muito para quem quer achar um produto que já não está mais disponível sabe, quando você gosta de um produto vai clicar no link mas ele não está mais disponível então vai te ajudar muito essa dica ou até mesmo quando eu posto vídeo de comprinhas aqui e posto as minhas comprinhas e quando vocês vão lá ver não está mais disponível é super simples de usar, vai ajudar vocês muito porque me ajudou bastante e eu descobri essa dica e falei, gente, eu preciso compartilhar ela no meu canal porque eu tenho certeza que muita gente ainda não sabe e essa dica também serve para quando você gosta de uma roupa ou de um sapato e não tem o seu tamanho e você fica triste e fala, meu Deus então essa dica vai te ajudar porque através de pesquisa com foto aparecem várias opções do mesmo produto só que de lojas diferentes e aí sim você pode ver se tem o seu tamanho se tem da cor que você queria se tem com preço legal então através de fotos a gente consegue ter maior variedade de pesquisa no AliExpress e isso é super legal então vamos lá aprender a fazer isso, né? fazer um vídeo rapidinho pra vocês não ficarem bravos falando que eu demoro muito falando a primeira coisa que vocês vão ter que fazer se você ainda não tem o aplicativo do AliExpress baixado no seu celular você vai ter que baixar o aplicativo porque esse tipo de pesquisa por foto dá pra fazer apenas no aplicativo tá no notebook, no computador, não tem como então se você ainda não tem o aplicativo, baixa porque várias coisas legais tem várias coisas que não tem no computador tem no aplicativo então eu super indico baixar o aplicativo pra usar as coisas legais do site, tá? então vamos lá, gente já que agora que você já tem o aplicativo ou se você já baixou o aplicativo a primeira coisa que você vai ter que fazer depois de ter baixado o aplicativo é clicar no aplicativo do AliExpress vai abrir aqui o aplicativo, tá? aí nessa parte de cima que tá escrito assim, ó estou procurando por você vai clicar nela e ao invés de escrever o produto que você quer você vai usar a foto então pra usar a foto você vem nessa câmerazinha que tem do lado de cima aqui, ó do lado de cima você vai clicar e aí, ó vocês podem notar que você pode tirar a foto na hora de algum produto ou de alguma roupa que você vê pode até ver no comércio uma roupa tirar foto pra ver se tem no AliExpress igual tá? ou você pode procurar na galeria eu vou procurar na galeria aqui pra... pra mostrar pra vocês então eu vim aqui, ó nessa... quadradinho bem na parte de baixo aí do lado desse quadradinho vermelho então você clica nele e aí vai aparecer os prints as fotos que vocês têm no celular, né? eu já tirei uns prints aqui pra mostrar pra vocês e eu vou procurar desse vestido aqui, ó então eu vou clicar no vestido que eu quero ou vocês clicam na roupa que você quer ir ou produto que você tem no print no seu celular clica e vem aqui embaixo e confirma, ó e aí vai dar, ó enviando, né? é rapidinho essa parte aqui pronto aí, gente a mágica acontece aparece vários produtos iguais, olha e todos esses produtos são de vendedores diferentes, tá? vocês podem notar também que os preços variam, né? e o legal dessa forma de pesquisa é que aparece todos os produtos do site é igual ao que você tá querendo ou seja olha o tanto de vestido igual, ó tem uns que são parecidos olha os modelos parecidos tá? e em cima aqui, ó são todos iguais então aí você vai abrindo vendo qual vendedor é confiável se tem o seu tamanho e é muito, muito legal essa dica e eu espero muito ter ajudado vocês dessa forma eu tenho certeza que vocês vão conseguir achar muito mais produtos do que vocês já estavam encontrando no site e compartilha essa dica com seus amigos amigas porque eu tenho certeza que muita gente ainda não sabe dessa dica e vai gostar de saber se você gostou desse vídeo não esqueça de deixar aquele like pra ajudar na divulgação se inscreva no canal se você ainda não é inscrito me siga no Instagram vai tá bem aqui pra quem ainda não me segue lá seguir e é isso pessoal um super beijo e até o próximo vídeo tchau